Boa tarde, pessoal. Eu escolhi o título falando um pouquinho sobre código, porque a gente está num evento que envolve inovação, então tem muita programação envolvida, muita gente que trabalha com desenvolvimento. E a ideia é pensar que, apesar de vocês terem que entender de linguagem, de programação e tudo mais, existem outros códigos que vão influenciar e que fazem a diferença no negócio de cada um. E a minha intenção é que todo mundo saia daqui, por mais que seja uma palestra rápida, que todo mundo saia daqui pensando que contratos, que as questões jurídicas não são esse bicho de sete cabeças. Vamos lá. Meu nome é Karine Montoli, eu tenho 31 anos e trabalho com consultoria jurídica. Eu sou especialista em direito empresarial, direito tributário e estou terminando a minha pós de direito imobiliário. E por que eu estou falando isso? Estou querendo explicar o que é consultoria. Muitas vezes, quando eu vou explicar o que é o trabalho, as pessoas acham que todo advogado é igual, que todo advogado trabalha com fórum, com audiência, com juiz, com processo. E a advocacia consultiva é um pouco diferente. A advocacia consultiva envolve você entrar no negócio do cliente, atuar no negócio do cliente, muito além de esperar ter uma demanda jurídica, uma demanda judicial. Então, muitas vezes, a gente vai trabalhar na estruturação, na relação entre os sócios, na relação entre fornecedores e os clientes. Então, a consultoria é um pouco diferente disso tudo. E eu costumo resumir que a consultoria é pensar no negócio do cliente, é ter ideias para o negócio do cliente. Então, é algo que a gente vai construindo em conjunto, que a gente discute muito. Então, o cliente participa muito. Não é uma coisa unilateral em que a gente envia um documento, fala, agora coloca esse termo de uso no seu site e roda. A gente não entrega nenhum termo de uso ou não consegue elaborar nenhum termo de uso, fazer uma política de privacidade, sem antes ter esse contato com o cliente, entender o negócio do cliente e como o cliente pensa também. Tudo isso para alcançar o objetivo final, que é o sucesso, que é o negócio rodando direitinho, que é evitar ter essa dor de cabeça que o jurídico muitas vezes é lembrado dessa forma, como uma dor de cabeça, como um problema, como um prejuízo. Lá no escritório, a gente atua com contratos, documentos, negociações, todas as relações que envolvem o societário, investidor, veste, estruturação jurídica. O imobiliário não tem muito a ver, mas eu gosto de citar, porque às vezes envolve locação, coisa do tipo. E por eu trabalhar muito com o ramo de startups, eu percebi que os clientes que não eram de startup, a gente tinha uma comunicação diferente do que os clientes que são da área de tecnologia e de inovação. Então, a gente criou o jurídico das startups. E aí, se vocês tiverem interesse, depois podem seguir a gente nas redes sociais. Aí tem o Montole Advocacia, que é uma linguagem menos da área de inovação, e tem o jurídico das startups. Aqui não dá a luzinha. E aí, depois, se vocês tiverem curiosidades lá, a gente dá dicas, enfim. É bem legal. Então, vamos falar sobre estrutura jurídica. E aí, como a gente tem um palco com poucas pessoas, se vocês quiserem participar, tirar dúvida, trazer alguma contribuição, fiquem à vontade. Essa participação é muito importante. Sobre estrutura jurídica, toda vez que a gente vai abrir um negócio, ou que a gente já tem um negócio rodando, mas ainda não parou para pensar nessa estrutura, é importante parar um pouquinho e pensar. Esse meu negócio envolve outras pessoas? Eu vou ter sócio? Eu não vou ter sócio? Eu vou ter um investidor? Será que eu vou transformar algum empregado, alguma pessoa da minha equipe em sócio? Depois transformar isso em um parceiro, além de um trabalhador ali dentro? Será que eu preciso formalizar meu negócio, antes mesmo dele começar a rodar e começar a efetivamente vender, efetivamente entrar dinheiro no negócio? Essa estrutura é muito importante, porque muitas vezes a gente já está rodando e só vai lembrar de preocupar com a estrutura quando tropecem algum problema. Por exemplo, a gente pode estar ali com um sócio e aí, de repente, por ser um negócio que está no início, um negócio que ainda não tem segurança de quanto que o negócio vai render e quando ele vai dar certo, a gente depara às vezes com uma situação em que um dos sócios simplesmente fala que vai trabalhar meio horário e aí o outro sócio, por nunca ter sentado e conversado sobre isso, às vezes é obrigado a aceitar essa situação. Não é aceitar, mas às vezes tem que conviver e aquilo ali começa a acumular, começa a ser um problema, porque muitas vezes é simplesmente sentar e alinhar. E se o nosso negócio não der certo dentro de um ano? Como que vai ser? Cada um vai arranjar um trabalho ou vai poder trabalhar meio horário, vai poder trabalhar só final de semana, só de noite? Como é que funciona? Então, a estrutura envolve muito mais do que pensar quais são os tributos que eu vou pagar, quais são as legislações envolvidas, né? Então, pensem sempre nisso. E pensem também em ter um parceiro com vocês. Às vezes, uma contabilidade que entende um pouco disso, um advogado, alguém que já teve um negócio parecido, às vezes, um outro empreendedor, porque muitas vezes a gente evita problemas aprendendo com quem já tem algo parecido com o nosso, com quem já passou por isso, com quem está passando por isso. Com relação a pesquisas e mais pesquisas, eu gosto muito de reforçar essa questão de ficar pesquisando constantemente. Em que sentido? Muitas vezes a gente traz um negócio inovador, começa a desenvolver esse negócio, e naquele momento em que a gente começou a tentar desenvolver aquela tecnologia ou aquela inovação, não existia isso no mercado. Porém, durante o momento em que vocês estão trabalhando nisso, podem surgir novas soluções. Podem surgir, às vezes, soluções de empresas até maiores, que têm mais condição de desenvolver aquilo. Por exemplo, um caso que a gente pode pensar são aplicativos de carona. Muitas vezes, quando você está trabalhando um aplicativo de carona, se você para para pensar, o Waze e o Google Maps, se começasse a trabalhar com isso, teria muito mais campo para atingir, por eles já terem as pessoas que utilizam o aplicativo do Waze e do Google Maps. E também teria muito mais recurso para poder desenvolver isso. E foi o que aconteceu. Hoje, o Waze já tem um recurso de carona. E está fazendo propaganda disso e já está começando a expandir. Então, muitas startups que são dessa área, ou elas estão se reinventando, ou elas estão tentando sobreviver, mesmo sabendo que tem a Waze com a mesma solução. Então, a gente sempre tem que estar pesquisando. A gente tem que ter certeza de que o que a gente está buscando atender é realmente uma dor do mercado. E é realmente uma dor que ainda não tem solução. Então, a pesquisa nunca acaba. Conheçam o seu negócio, conheçam o seu concorrente, validem o negócio. E essa pesquisa é infinita, independente do tipo de negócio, não é só na inovação. Com relação à legislação aplicável, a gente tem que sempre se perguntar qual que é a legislação que vai se aplicar ao meu negócio. Se eu trabalho com comida, qual o tipo de autorização, qual o tipo de licenciamento, qual o tipo de órgão ou empresa pública, privada, que eu preciso de ter um contato para poder fazer meu negócio rodar. Se eu trabalho na área ambiental, será que eu estou esbarrando em algum impedimento ambiental, em alguma legislação que de alguma forma vai interferir no meu negócio? Então, sempre pensem nessa legislação. E vamos tentar sempre ser abrangentes. Se ficar pensando só naquela obrigação mais óbvia, muitas vezes a gente deixa de lado algumas que estão em paralelo e que vão influenciar. Muitas vezes, a gente está conversando sobre isso com empreendedores, e aí eles falam assim, ah, não, mas essa legislação, ela está na indústria, mas não aplica no meu negócio, porque a minha startup não é a indústria, mas aquela legislação vai influenciar e vai, às vezes, limitar a indústria que vai contratar a startup. Então, se você entende de uma forma mais abrangente, você começa a entender até o seu cliente que também vai ter uma limitação devido àquela legislação. Então, quando você for apresentar a solução para o seu cliente, ele vai entender que você sabe exatamente onde ele se esbarra, onde ele acaba não tendo a opção de utilizar aquela tecnologia, porque, de alguma forma, ele está impedido. Então, sempre trabalhem pensando em pesquisar. Claro que, às vezes, vocês vão falar assim, ah, mas eu não tenho um advogado. Eu penso, Google todo mundo tem. Pesquisa bastante, estude bastante, e depois tente encontrar algum advogado que você já, com algumas informações, consiga trocar aquela ideia e se informar ainda mais. Claro que só o Google não vai funcionar, mas já é um começo. O relacionamento entre sócios, muitas vezes, ele é deixado de lado. Está naquele alvoroço, naquela felicidade, naquele entusiasmo de empreender. E aí, a gente pensa assim, ah, eu tenho um sócio que... Ele não é o melhor sócio, mas ele está dando para quebrar o galho. A gente teve ideias juntos. Já tem um tempo que ele não está, efetivamente, se dedicando ao negócio, mas ele teve ideias junto comigo. Então, ele está aí na empresa. E aí, fica aquele cabide cheio de sócios que, às vezes, não estão mais envolvidos no negócio. Ou, então, até tem os sócios envolvidos no negócio, mas por uma falta de alinhamento inicial, e é como eu expliquei aquela questão de o sócio fica pensando que... Ah, não conversei com ele, aí ele agora trabalha a meio horário, mas está tudo bem, a gente nunca conversou disso. Então, muitas vezes, por falta de alinhamento das expectativas, a gente acaba lá na frente esbarrando com um problema que impede que o investidor venha a entrar no negócio, impede que outros sócios tenham interesse naquele negócio, porque eles olham uma sociedade, um negócio, às vezes não há uma sociedade ainda, no sentido de registro, mas eles olham aquele negócio e eles pensam, será que eu vou gastar meu tempo nesse negócio? Está tão desestruturado, está tão bagunçado entre eles? Então, é importante a gente pensar nessa relação dos sócios, mesmo quando ainda não existe o registro. É muito comum as pessoas pensarem que só vão conversar sobre societário, ou seja, essa questão da relação entre os sócios, quando efetivamente for registrar o negócio. Então, fica aquela ideia de que o momento de conversar disso é exclusivamente o momento em que a gente vai registrar na junta ou no cartório. Como é que a gente trabalha com negócios empresariais, essa parte de tecnologia, de inovação, sempre vai ser na junta. E aí, as pessoas ficam deixando esse assunto para quando vai formalizar, e às vezes nem chegam a formalizar, porque o negócio quebra antes disso. Existem ferramentas, como o memorando de entendimentos, ou tem outros nomes que as pessoas dão, carta de intenção, term sheet, enfim. Independente do nome que se dê para esse tipo de documento, eles são contratos. Existem contratos que vocês podem fazer com os sócios e com as pessoas que vocês têm interesse em compartilhar aquela ideia, aquele negócio, antes mesmo de chegar o momento de registrar esse negócio. Ou seja, antes de efetivamente ter um CNPJ, eu vou trabalhar um memorando de entendimentos ou um contrato em que todo mundo coloque ali o que está disposto a fazer e o que não está disposto a fazer. É muito importante deixar claro o que um não aceita do outro. Eu não aceitaria que o meu sócio tivesse outro negócio em paralelo. Eu não aceitaria que meu sócio impedisse de ter um investidor. Às vezes, um quer ter investidor e o outro não quer ter investidor. Então, naturalmente, essas ideias divergentes vão ser um problema ali na frente. Porque um vai ficar lutando, tentando trazer o investidor. Quando ele trouxer esse investidor, o sócio dele vai vetar essa entrada do investidor. Então, assuntos como investimento, função. Às vezes, um fala assim, eu não quero trabalhar com o financeiro da empresa. E aí, o outro fala assim também, eu também não quero trabalhar com o financeiro da empresa. E aí, aquilo ali começa a gerar um conflito. Porque, no final das contas, ninguém quis assumir o financeiro, mas o financeiro é necessário. Da mesma forma que o marketing é necessário, que as questões jurídicas também precisam de ter alguém com atenção, a captação de investidores, a captação de clientes, o desenvolvimento, a gestão da equipe. Então, tudo isso, vocês podem trabalhar nesses documentos. e, claro que, muitas vezes, vocês vão também pensar que não tem advogado e que isso vai ficar impedido de ser feito. Mas, vocês podem fazer isso entre vocês, às vezes, sem o auxílio, mas trazendo esses assuntos para a discussão. E aí, anotando isso, deixando claro, tem gente que gosta de trocar um e-mail. E aí, só tomar um cuidado, porque, se vocês forem colocar ali algumas regras de saída ou coisa do tipo, se colocar de uma forma que, às vezes, não está tão bem estruturada, pode vir a ser um problema também. Então, assim, não é nem deixar de escrever e também nem escrever 100%, porque aquilo ali, sem o auxílio jurídico, pode vir a ser um problema, uma bomba ali na frente. O acordo de cotistas e alteração contratual, eles são documentos que a gente vai utilizar quando já tiver acontecido o registro. Então, estou registrando a minha empresa, da minha sociedade, na Junta. E aí, o primeiro documento que a gente registra na Junta é o padrão. É aquele documento que você não tem como mudar. Ele é como se fosse o sistema da Junta e é aquele padrãozão. Já no segundo momento em que você vai fazer uma alteração contratual, vocês já podem fazer um documento mais elaborado. E aí, o que a gente aconselha é utilizar um acordo de cotistas, porque aí, o que tiver que ser público e que for obrigatório, informação obrigatória, a gente vai registrar na Junta. Mas, o que não precisar ser público, ou seja, questões sobre as funções, questões sobre saída e entrada de investidores, saída e entrada de sócios, são questões que não são obrigatoriamente presentes em documentos que são públicos. Então, tudo que não for público, a gente coloca na Corte de Cotistas. Os clientes costumam até dizer que é um documento secreto, porque como o acordo de cotistas não é registrado na Junta, ele fica só na empresa, ele acaba sendo um documento secreto entre aquelas partes. Então, é interessante pensar que existem ferramentas e muitas vezes elas não são utilizadas por falta de conhecimento. E a partir do momento que a gente começa a ouvir esses assuntos, é importante dar uma pesquisada para pensar no momento certo do seu negócio, quando e como que vocês vão poder utilizar isso. Aceleradoras e investidores. Alguém aqui está sendo acelerado por alguma aceleradora? Ninguém, né? Alguém aqui é investidor ou tem investidor? Também ninguém. Espero que vocês tenham investidor um dia, se vocês tiverem um negócio e terem interesse. Quando a gente começa a ter ideia de um negócio, muitas vezes a gente começa a pensar, será que eu estou pronto para ter esse negócio? Será que vale a pena entrar em tal aceleração, em tal aceleradora? Tudo isso tem que ser bem estudado. Porque muitas vezes as pessoas entram nas aceleradoras, às vezes elas já são empreendedoras, já tiveram alguns negócios, aí elas entram na aceleradora e começam a perceber que o que a aceleradora está contribuindo para o negócio, para aquela pessoa específica, não era necessário. Então, ela está às vezes entrando numa aceleração, trazendo ali mais obrigações, mais ônus, mais obrigações do cotidiano relacionadas àquela aceleração e não necessariamente aquela aceleradora era necessária para o negócio. E, além de tudo, dependendo da aceleração, vocês vão dar uma parte do negócio de vocês para essa aceleradora no final. Existe a aceleradora que é o CID, que é aquela, não sei se vocês já ouviram falar, que é a mineira que fica aqui em BH, que é uma aceleradora do governo, vamos dizer assim. Então, ela não pega um pedaço do seu negócio, ela não pega participação societária do seu negócio. Mas, não. E ainda coloca um dinheiro lá dentro, o que é muito bom e incentiva as empresas, os empreendimentos. Porém, as outras aceleradoras, elas vão querer um percentual do seu negócio e para poder entrar com esse percentual, não necessariamente o valor que elas vão entrar, é o valor que vocês têm interesse. Então, às vezes, vocês pensam assim, o meu negócio 10% vale 500 mil. Vamos dizer assim que vocês tenham avaliado o negócio de vocês. E aquela aceleradora, quando você entrou, você assinou um documento que para você passar 10% do negócio para ela, vocês iam receber apenas 50 mil. Depois que aquilo ali está assinado, não tem muita discussão. Vocês entraram sabendo daquela condição. Então, o importante é sempre estudar o edital das aceleradoras, entender se aquela aceleradora é o perfil de aceleração que vocês buscam, entender se aquele documento está claro, se vocês têm alguma dúvida de alguma condição, se vocês discordam de alguma coisa, justamente evitando que lá na frente vocês tenham passado um ano, seis meses numa aceleradora e depois venham a pensar que não foi a melhor escolha para o negócio. Da mesma forma, a gente tem que pensar nos investidores. Qual o tipo de investidor que eu quero para o meu negócio? Primeiro, a gente tem que pensar eu quero um investidor para o meu negócio? Eu realmente preciso de um investidor? Eu quero um investidor que simplesmente venha colocar dinheiro e esperar depois ter aquele retorno financeiro? Ou eu quero um investidor que vai colocar dinheiro e ainda vai trazer uma participação que vai efetivamente ser um parceiro do negócio? O que a gente chama de smart money. Então, muitas vezes, vocês estão mais interessados no que aquela pessoa tem a contribuir. Então, aqueles contatos daquela pessoa, o conhecimento, que ele seja efetivamente um conselheiro do negócio, às vezes, isso é mais interessante do que o dinheiro que ele está colocando. Só que vocês só vão saber isso se vocês efetivamente entenderem o que vocês querem e o que o negócio de vocês precisa. Porque não existe forma de bolo, não existe o investidor perfeito para todos os negócios. Às vezes, é o investidor perfeito para um negócio, mas não é o investidor perfeito para o outro negócio. E como a relação entre o investidor é também uma relação como se fosse uma relação entre sócios, eu volto naquela questão. Alinhamento de expectativas, de funções, o que cada um espera. Aquele investidor, ele vai me cobrar um retorno dentro de seis meses? Ele entende que talvez só daqui a dois anos o meu negócio vai dar certo? Então, tem que pensar nisso tudo. e, principalmente, fazer os documentos certos também. Porque, às vezes, a pessoa, por desconhecimento, faz um documento e depois que vai entender o que aquilo ali interfere no negócio. Então, o investidor é muito bom como aceleradora, dependendo do negócio e dependendo da sua vontade. Então, envolve muito isso de estar sempre alinhado com uma parte com a outra. Com relação à proteção de marca, alguém aqui tem marca e já registrou no INPI? Um, dois, alguém aqui, nesse lado? Três, quatro, bacana. O INPI, não sei se vocês mesmos que registraram a marca de vocês, o INPI, ele é um sistema bem intuitivo. A gente paga uma taxa, é 140 alguma coisa, vamos dizer, 150 reais. E aí, lá, a gente escolhe as classes, escolhe se você quer proteger só a imagem ou só o nome ou o nome e a imagem. E, desde que você dá a entrada ali no processo de registro, começam a chegar algumas coisas. Aí, começam a chegar algumas cartas que são fraude, começam a te cobrar coisas que não deveriam ser pagas, começam a mandar pelos correios, começam a mandar por e-mail. E, ao mesmo tempo, tem as publicações que acontecem dentro do site do INPI, que a gente tem que acompanhar periodicamente para ter certeza que a marca, se tiver alguma impugnação, alguma posição, que vocês consigam se manifestar no momento certo. E outra dica com relação ao INPI é que, muitas vezes, as pessoas, elas acompanham o processo, às vezes, demora dois, três, quatro anos, vai depender. E aí, quando elas chegam no final do processo, o INPI, às vezes, concede a marca, quando deu certo. E aí, ele concede a marca e as pessoas falam assim, que legal, minha marca foi registrada, agora eu sou dono da minha marca. só que não é assim, tem que homologar a marca, ou seja, chegou no momento final em que houve a concessão, tem que pagar uma taxa que é dentro do site, também não é ninguém que te manda essa taxa, se mandarem é fraude também, tudo é dentro do próprio site. Eles te mandam uma... Eles te mandam não, desculpa. Você entra no site, emite uma guia, custa 298 reais, e aí você faz um protocolo mostrando que você pagou, aí, então, eles processam lá aquilo e aí você começa efetivamente a ter a sua marca. Tirando isso, você só perdeu tempo e vai ter que começar um novo processo de novo. Então, é muito comum as pessoas fazerem as marcas sozinhas e depois esquecerem dessa homologação. Então, fiquem atentos. Existem escritórios, empresas especializadas, a gente nem registra essas marcas, apesar da gente saber como registrar, a gente prefere indicar uma empresa que faz isso lá no escritório, um parceiro nosso, que é até nosso cliente, porque ele controla, ele está periodicamente ali analisando, atuando, é uma empresa que trabalha só com isso. Então, tomem cuidado para não ter problema com isso. Com relação ao domínio, quando vocês estiverem pensando na marca de vocês, já procurem os domínios, o registro BR, para ver o .com.br, pesquisem o .com, se vocês quiserem usar aquele .mundo, .io, .net, pesquisem também se faz sentido para o negócio de vocês. Evitem já começar a divulgar uma marca antes de pesquisar isso tudo, porque depois que vocês começam a divulgar, ter que mudar a marca, dá muita dor de cabeça. E, às vezes, a marca já está bem divulgada ali no meio que vocês vivem, fica difícil ficar virando essa chave. Com relação ao acordo de confidencialidade, o termo de confidencialidade e não concorrência, alguém aqui já usou esse documento? Ninguém nunca usou? Legal. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar, pelo menos, desse documento? Bacana. O documento de termo de confidencialidade, e, às vezes, a gente vai colocar não concorrência dentro desse termo, a gente utiliza quando a gente está apresentando o nosso negócio para alguém, que a gente está abrindo muitas informações que, às vezes, são confidenciais. Números da empresa, às vezes, um algoritmo, às vezes, o segredo do negócio está ali naquela... Você vai falar naquela reunião. E aí, a gente vai proteger aquelas informações, aquela confidencialidade por meio desse documento. Então, a gente apresenta esse documento para a pessoa, fala, olha, eu vou abrir com você essas informações, eu gostaria que você assinasse esse documento para garantir que amanhã a gente não venha ter um problema dessas informações saírem daqui ou até mesmo de você abrir um negócio concorrente. Claro que, como qualquer outro documento, vai depender da forma como você apresenta esse documento. Você não pode chegar numa empresa e sair chutando a porta e falando assim, olha, só fala se tiver assinado esse documento. E colocar de uma forma, às vezes, como barreira e não como algo que é natural do dia a dia e que pode fazer sentido para o seu negócio. E, com relação a esses documentos, é importante pensar que não são todas as situações que vocês vão usar. Tem gente que começa a usar esses documentos, pesquisa, lê, vê algum vídeo, vê algum empreendedor comentando disso e aí começa a usar esses documentos no dia a dia para tudo. E, às vezes, não é uma informação confidencial e a pessoa está criando ali toda uma barreira desnecessariamente. Então, tomem cuidado e utilizem no momento certo e com a pessoa certa. Com relação a contratos, os contratos, eles estão aí no dia a dia de vocês de todas as formas. podem ser as empresas que vocês vão contratar para fazer alguma coisa, uma empresa que vai fazer a marca, uma empresa que vai cuidar do marketing, das redes sociais, pode ser uma empresa que vai registrar a marca, pode ser uma empresa que vai desenvolver o software, porque, às vezes, vocês não desenvolvem, estão terceirizando. Os contratos, eles estão efetivamente no dia a dia e vocês também têm que ter os próprios contratos. Se vocês vão prestar um serviço, se vocês vão ser contratados pela internet ou coisa do tipo, naturalmente, vocês têm que ter esse documento. Se vai colocar uma coisa online, tem que ter um termo de uso, tem que ter uma política de privacidade, se for uma compra, um termo de compra. Tudo isso é importante, está bem alinhado com a legislação atual e com o objeto do negócio. Então, quando a gente pensa na política de privacidade, hoje em dia, a gente tem a lei de proteção de dados. e é algo bem novo, já existe a legislação, mas a vigência só vai acontecer em fevereiro de 2020. Então, todas as políticas de privacidade já têm se adequado a essa nova legislação, a essa nova proteção dos tratamentos dos dados. Então, não tem como fugir do jurídico nessas horas. Se vocês estão online, se vocês estão vendendo, e mesmo que não esteja online, às vezes estão vendendo para as empresas ali no dia a dia, tomem muito cuidado com isso. Como é que a gente está? Como é que a gente está de tempo? 24. Hã? 24. Tá. Beleza. Com relação aos aspectos societários, às vezes a gente começa a pensar também qual tipo de sociedade que eu vou ter? Eu vou ter uma sociedade limitada? Eu vou ter uma sociedade anônima? Qual é o melhor formato para o meu negócio? Eu vou ter uma Irelia? Eu vou ter um MEI? Como é que faz isso? E é importante pensar que também nesse caso não tem forma de bolo. Quando a gente pensa numa sociedade que vai efetivamente ser investida e dependendo do tipo de investidor aquela sociedade vai ter que ser S.A. Por exemplo, uma sociedade que é investida por um fundo de investimentos necessariamente tem que ser uma sociedade anônima. Então, quando você pensa que você às vezes quer um fundo de investimentos, naquele momento você não tem muita escolha. A sociedade anônima é a sua única opção. Mas quando você pensa que talvez dê para esperar um pouco e o seu negócio mais para frente é que vai precisar pular de nível e ir para uma sociedade anônima, aí você vai se preparando para isso. Às vezes você começa numa sociedade limitada, vai trabalhando dentro daquele formato, utiliza um acordo de cotistas e depois você acaba mudando, migrando para uma sociedade anônima. Por quê? Porque a sociedade anônima é mais burocrática e ela é mais cara. Então, tem as empresas que por falta de conhecimento já vão na primeira opção se tornando sociedade anônima achando que aquilo vai atrair investidor. Não necessariamente, dependendo do investidor ele nem quer que seja uma sociedade anônima. Então, tem que pensar mesmo em cada negócio. Com relação aos regimes tributários é a mesma coisa. Como a gente sempre pensa em economizar, se o nosso negócio puder ser simples nacional, melhor ainda. Porque é um pacotinho de tributo, um pacotinho, claro que as alíquotas vão depender do tipo de negócio, mas dentro daquilo ali inclui todos os tributos que a empresa precisa pagar, que o negócio vai pagar. Quando a gente vai para o lucro presumido e o lucro real, eles são mais complexos. Só que dependendo do faturamento do negócio, pode até ficar mais barato do que o simples nacional. Então, existe um mito que às vezes o simples nacional é a melhor escolha. Muitas vezes ele é sim, mas dependendo da alíquota que você vai pagar, não necessariamente o simples nacional é a melhor escolha. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também e pedir para um contador avaliar um advogado. Com relação ao memorando de entendimento, eu já comentei o contrato social e acordo de cotistas também. Vesting. É um assunto que a gente poderia ficar horas falando de vesting porque é muito complexo, mas eu vou só falar um pouquinho porque todo mundo sempre pede para comentar um pouco. É muito comum hoje em dia as pessoas colocarem os empregados, as pessoas que estão apoiando a startup como vesting. Eles falam assim, aquela pessoa ali não é nem CLT, não é estagiário, não é nada. ele está trabalhando apostando no meu negócio para lá na frente se der certo ele se transformar em meu sócio. Só que o vesting ele é muito bacana desde que a gente saiba formalizar da melhor forma possível as condicionantes, o tempo, tudo isso tem que ser formalizado pensando também nos riscos trabalhistas e nos riscos tributários que aquilo ali envolve. Porque tem gente transformando em empregado nessa ideia do vesting e muitas vezes se aquela pessoa procurar a justiça ela vai ser considerada um empregado. E aí lá na frente infelizmente esse empregado vai conseguir os direitos dele não necessariamente você vai ter dinheiro para você pagar tudo isso. E às vezes você não estava contando com isso. Por isso que eu falei que infelizmente às vezes falta maldade. Às vezes a pessoa tem até boa fé e fala vou colocar ele aqui porque eu estou dando uma oportunidade para ele. Só que no fundo aquela oportunidade não foi bem trabalhada. Aquela pessoa fica insegura ela não sabe se de fato quando ela cumprir aquilo ela vai obter o que ela quer. E outra coisa que é importante também ter uma proteção do vesting não é nem se você vai cumprir a sua palavra de dar o vesting é o contrário. E se aquela pessoa não cumpriu o que ela se comprometeu a fazer e se aquela pessoa está amarrada está presa no meu negócio mas ela não está efetivamente cumprindo todas essas condicionantes e o prazo está passando e dependendo do vesting tem gente que coloca seis meses dois por cento um ano quatro por cento aquilo ali vai subindo gradativamente de forma escalonada e aí dependendo do vesting da forma como foi colocado você está devendo participação societária para ela mas ela efetivamente nem está no seu negócio ela efetivamente nem está trazendo benefícios para o negócio e vai virar um peso morto ali. Então tomem muito cuidado e busquem assessoria porque esse assunto é muito delicado. acordo de confidencialidade já falei também investimentos também falamos operações hoje é muito comum a gente conhecer softwares que fazem split não sei se vocês já ouviram falar softwares que que colocam que falam tipo assim você recebe um valor por meio do pagamento mas ele não é seu parte vai para o seu cliente parte vai para você todos esses softwares que fazem esse split hoje em dia a receita a prefeitura está todo mundo em cima disso porque muitas vezes a tributação tinha que ter sido realmente no valor cheio e o pessoal está tributando só no valor menor e às vezes acontece o inverso também às vezes você está fazendo uma tributação no valor cheio mas se tivesse conhecimento poderia estar fazendo só no valor menor então todas as operações tem que ser sempre avaliadas as formas de pagamento que dinheiro que entra que dinheiro que sai se o dinheiro que entra é só meu ou também é de algum outro parceiro será que eu estou sendo intermediador de um montante muito alto que depois vai me trazer um problema tributário essas operações são muito delicadas então procurem informação conversem com a contabilidade não deixe isso para depois porque muitas vezes quando o pessoal vai ver aí já tem um montante muito grande já está sendo autuado aí o negócio quebra só por um problema só não mas por um problema que poderia ter sido trabalhado previamente mas por um problema que efetivamente vai quebrar porque uma multa tributária um problema desse pode efetivamente ser a morte do negócio para finalizar eu queria falar um pouquinho sobre contratos dar umas dicas para vocês como eu falei o contrato os contratos estão na vida de vocês em todos os momentos seja uma pessoa que vai fazer o marketing seja uma pessoa que vai programar enfim então como vocês vão se deparar com vários contratos daqui para frente ou já estão se deparando eu trouxe algumas dicas aqui para vocês começando pela linguagem clara contrato gente não é porque ele é jurídico que ele tem que ser escrito de uma forma que ninguém entende então ele não tem que ser codificado vamos dizer ele tem que estar escrito de uma forma que todo mundo entende o objeto tem que estar claro é a programação é a programação de que em qual linguagem para que fim qual que é a atividade que está sendo desenvolvida ali se vai ter prazo coloca o prazo que dê para entender quando acaba quando começa se vai colocar forma de pagamento se vai colocar condicionante não fiquem utilizando linguagem difícil ou não aceitem se vocês estiverem aí recebendo essa minuta esse documento de outra pessoa peça para esclarecer fala não entendi isso aqui isso aqui está dando dupla interpretação vamos esclarecer e deixe o contrato de uma forma bem clara mesmo formatação e organização de ideias muitas vezes a gente pega contrato que começa com com fonte times new room e termina com câmbria calibre areal enfim o mínimo que vocês tem que preocupar é com a visão ali daquele contrato com a parte da estética mas não por uma futilidade mas por pensar que aquele documento hoje ele parece que está claro entre as partes amanhã talvez não e amanhã talvez um terceiro vai acabar tendo que pegar aquele documento para poder trabalhar aquela questão que pode ter se tornado um conflito então quando o contrato está bem escrito as ideias estão numa ordem que faz sentido fica muito mais fácil de trabalhar vamos pensar que a gente está escrevendo um contrato agora para vocês faz sentido eu começar um contrato já com a cláusula de rescisão alguém consegue imaginar isso porque às vezes eu não sei nem de que é o contrato eu não sei se o contrato é de compra e venda se ele é locação como é que eu já estou falando da rescisão então não faz sentido tem que primeiro ter o objeto explicar quem são as pessoas que estão contratando colocar os dados direitinho colocar e-mail hoje em dia a gente não abre mão de colocar e-mail nos contratos porque efetivamente é uma comunicação mais prática e é o que todo mundo usa então assim coloquem as organizações coloquem a formatação da melhor forma possível e organizem as ideias também dessa forma sem pegadinhas e sem maldades se vocês estiverem assinando um contrato que de alguma forma alguma questão não tenha ficado tão clara vocês pensem assim ah não lá na frente eu vou usar isso a meu favor deixe assim mesmo que lá na frente se ele pensar que é tal coisa eu falo que dá pra interpretar também dessa outra forma isso vai me beneficiar isso não beneficia ninguém isso vai gerar problema vai gerar dor de cabeça vai acabar indo pra justiça pra discutir e não necessariamente aquele juiz vai entender e vai estar do seu lado então assim não coloquem casca de banana coloquem nada subentendido entre linhas não façam nada disso sempre deixem tudo bem claro mesmo numeração de páginas é importante parece bobo isso mas muitas vezes a gente pega o contrato que está tão mal escrito que não tem nem as cláusulas numeradas e o contrato a gente não sabe se está faltando página se está na ordem certa enfim a numeração de páginas ela é importante pra organizar e também pra impedir que sejam inseridas novas linhas embaixo porque quando tem a numeração ela acaba sendo um ponto final ali naquela página ela também acaba sendo um impedimento de novas inserções espaços em branco aproveitando não deixem o espaço em branco às vezes a gente está trabalhando ali num contrato tem muita gente que pega modelo na internet também então mesmo não sendo o indicado pelo menos pensem nisso aí às vezes está lá uma cláusula começando o título às vezes da cláusula e na outra página que vai começar a cláusula aí a mão até coça pra dar um enter e jogar o título lá embaixo ou pra organizar em blocos ou coisa do tipo não deixe esses espaços em branco porque pelo incrível que pareça as pessoas às vezes imprimem em cima e elas fazem vários testes tem gente que faz o trem pelos cocos e fica péssima e dá pra ver que está falso mas tem gente que faz milhões de testes antes vai imprimindo até ter certeza que a linha vai sair perfeitamente dentro daquele espaço em branco aí coloca a fonte do tamanho certo a fonte certo e a gente se depara com isso no dia a dia infelizmente é uma realidade então tomem muito cuidado e utilizem essas pequenas dicas aí pra poder evitar a dor de cabeça no futuro expectativas de ambas as partes então sempre que vocês forem fazer um contrato pensem nas expectativas o que vocês querem daquela pessoa se você está prestando serviço o que você efetivamente quer prestar de serviço se você está contratando o que você busca naquele serviço o que você aceita quais prazos ali que fazem sentido para o negócio então tomem muito cuidado e tenham essa paciência para poder trabalhar isso a relação durante a vigência de contrato e tolerância é algo que eu gosto muito de falar porque às vezes as pessoas pensam que advogado adora ficar metendo o pé na porta tem muito advogado que gosta mesmo mas a ideia da tolerância nos contratos é o seguinte não é porque tem uma cláusula de multa por atraso no pagamento que na hora que der o dia seguinte e a pessoa não pagou você já vai falando só de acordo com essa cláusula você vai pagar uma multa de tanto e x por cento de juros às vezes tem que ter uma certa tolerância se você fica tratando o seu cliente ou o seu fornecedor sempre mostrando o que está no contrato quer dizer que essa relação não está boa um contrato bem feito bem trabalhado entre as partes é um contrato que a gente não vai usar porque ele foi tão bem trabalhado previamente que por sorte lá na frente não é por sorte mas que por um trabalho dessa equipe das duas partes lá na frente você não vai precisar de ficar recorrendo ao contrato para poder falar essa cláusula mandou isso essa cláusula proíbe essa cláusula tem essa multa essa cláusula está te mandando fazer tal coisa então assim tomem cuidado e tenham bastante tolerância porque no final das contas vocês não querem ficar gastando dinheiro discutindo o contrato então às vezes um dia de atraso se você ligar para aquela pessoa ela te explica às vezes você entende e demonstra ali uma compaixão uma compreensão e dá muito melhor o resultado é muito melhor a compreensão às vezes acaba trazendo uma relação muito mais positiva entre as partes e por fim questão das assinaturas e das partes e das testemunhas muito comum também a gente pegar contrato em que as pessoas falam assim o contrato foi assinado fica tranquilo que esse contrato está assinado está tudo tranquilo aí a gente pega o contrato tem uma assinatura não tem rúbrica não tem assinatura de testemunha então o que tem que ser feito gente as duas partes tem que assinar sempre verificar se quem está assinando tinha poder para assinar será que aquela pessoa tem poderes para representar aquela sociedade aquela empresa então sempre analisar isso exigir a assinatura as rúbricas desculpa exigir as rúbricas em todas as páginas então todas as páginas do contrato tem que ter rúbricas e ainda as testemunhas tem que rubricar colocar lá os dados das testemunhas o CPF o nome completo de forma legível para depois aquele contrato ser efetivamente um contrato que a gente pode utilizar como um título executivo tirando isso ele vira só um documento que você começa a discutir se ele foi assinado e se aquelas partes efetivamente fizeram aquele negócio então eu sei que eu falei um pouco rápido mas é que o nosso tempo é curto e eu queria passar o máximo de informações possíveis gostaria de deixar alguns pensamentos aqui com vocês o empreendedor bem informado ele tem maior chance de êxito no negócio isso gente é bem informado em todos os âmbitos então vocês tem que estar bem informados nas questões jurídicas vocês tem que estar bem informados nas questões de marketing as questões de programação de liderança de gestão de pessoas gestão de tempo tudo isso é importante para vocês empreender não é uma tarefa simples não é uma tarefa rápida e a gente sempre vai aprendendo e a gente tem que correr atrás dessas informações eu gosto muito do geração de valor não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto o geração de valor ele tem várias imagens dessas lá eu separei algumas só eu gosto muito dessa ideia do puro mundo com mais perguntas e menos respostas então quando for encontrar com o investidor será que você tem que falar mais ou você tem que perguntar mais às vezes as pessoas ficam falando muito e deveriam perguntar mais tanto com a equipe quanto com o investidor como aceleradora com o seu sócio pergunte traga informações por meio de uma conversa mais construtiva do que simplesmente ficar fazendo pitches para lá e para cá empreender não é só criar um CNPJ é investir na empresa chamada vida porque aquele negócio se transforma na sua vida e você não respira mais sem pensar no seu negócio e vice-versa a gente tem que aprender ser um aprendedor antes de ser um empreendedor o mundo ele faça o que todo mundo faz e será apenas mais um então ninguém aqui quer ser só mais uma startup é só mais uma pessoa que ou estudante ou pesquisador eu tenho certeza que todo mundo aqui se está num sábado buscando conhecimento num evento de inovação tenho certeza que todo mundo aqui está saindo um pouquinho da zona de conforto e está buscando algo a mais e a gente é o problema e a gente é a solução e as garantias que a gente tem na vida são nenhuma só que a gente vai morrer um dia então trabalhem com isso pensem que jurídico também não está aqui para trazer mil garantias não é porque tem um contrato que está tudo certo que está tudo garantido e contem com parceiros bons na vida de vocês e no empreendimento de vocês agora é o último eu prometo eu adoro esse slide eu sempre coloco ele no final das minhas palestras que até para acontecer naturalmente tem que planejar e isso é verdade quando alguém fala assim nossa por acaso eu acabei encontrando meu investidor quando eu estava saindo de um evento não foi por acaso se você não tivesse organizado para ir naquele evento você não ia encontrar esse investidor não foi por acaso que vocês vieram parar aqui nesse palco para poder ouvir um pouco de jurídico talvez com muitas informações mas também alguma coisinha alguma pulguinha deve ter ficado atrás da orelha para vocês pesquisarem e às vezes aquilo vai ser às vezes um start para algum negócio às vezes um insight para poder melhorar o negócio de vocês então planejem e executem também não fiquem só no campo do planejamento é planejar e executar e aqui estão meus contatos se vocês tiverem interesse se tiverem alguma dúvida alguma sugestão também de tema para próximos palestras ou coisa do tipo esse telefone tem meu whatsapp inclusive e essas são as nossas redes sociais lá a gente posta alguns vídeos algumas dicas dica de livro dica de filme dica de evento enfim fiquem à vontade também para fazer perguntas e gostaria de agradecer a participação de todo mundo aqui de poder compartilhar com vocês esse momento e perguntar se vocês querem falar alguma coisa se tem alguma pergunta boa tarde meu nome é Júnior tudo bom? boa tarde fala mais perto que tá tá bom assim? tá seguinte eu tenho uma empresa de controle de acesso e nós fizemos um serviço para um cliente no meio desse serviço foi solicitado um adicional de serviço foi solicitado não foi necessário um adicional de serviço um dos moradores hiper influentes falou assim não tudo bem pode fazer não tem problema nenhum a nossa empresa enviou encaminhou um e-mail para a administradora desse condomínio sim e essa administradora autorizou o serviço porém ela autorizou mediante a informação que nós demos que o morador tinha concordado resumindo nós executamos o serviço investimos equipamentos e mão de obra durante uma semana uma obra grande e no final o síndico entrou em contato com a nossa empresa falou que não tinha autorizado o serviço e que a administradora não tinha competência para sozinha tomar essa decisão conclusão nós tivemos que pagar uma quantia significativa devolver para o condomínio porque a gente não tinha feito um contrato e isso a gente resolveu lá no naquele órgão de defesa do consumidor PROCON onde o morador falou assim não, eu falei mesmo para vocês poderem fazer mas eu não tinha esse poder para isso e nós mesmo assim tivemos que pagar por causa de como é que funciona no condomínio quem tem poder para tomar a decisão é o síndico dependendo da decisão ele precisa até de uma assembleia para isso mas no dia a dia ele aparentemente você como emprestador de se dispensa se ele deu autorização está ok quando tem uma administradora envolvida você vai ter que verificar se o contrato entre aquela administradora e o condomínio permite esse tipo de decisão permitia então então tinha uma condicionante aí tinha que ver se ela tinha cumprido isso como foi visto ela não cumpriu aí não quer dizer que está tudo perdido até porque claro que é caso concreto a gente tem que analisar mais mas vocês poderiam demonstrar que pela teoria da aparência no direito existir parecia tinha todos os indícios de que como seus contatos até então eram com essa administradora ela tinha esse poder mas de fato a administradora não tem poder para tomar decisão pelo condomínio só quando está previsto isso no contrato aí o que eu sugiro nessas situações é sentar e fazer um acordo em que todo mundo perde e todo mundo ganha talvez você não vai ganhar 100% do serviço mas não vai perder também 100% e como você disse teve um morador que falou isso só que morador não toma decisão né sim aí o negócio é aprende para os próximos ficar bem neurótico mesmo pede para autorizar pede para levar até para a assembleia se for o caso mas nesse já acabou não tem chance de acordo não tem chance de acordo que pena é ficou aprendizado é mas pelo menos foi 5 mil poderia ter sido mais infelizmente tem situações que quando a obra fez uma piscina e o pessoal começa a questionar quando já investiu mais de 100 mil infelizmente é uma realidade boa tarde Karine boa tarde gostaria de saber em relação a propriedade intelectual qual o caminho seguir quando uma ideia de negócio surge de uma pesquisa de uma universidade quando uma ideia é dentro da pesquisa aí você tem que pensar se você está dentro dessa universidade com bolsa se lá dentro existem regras em que a universidade vai ter uma participação na propriedade intelectual a maioria das universidades coloca sim essa participação e aí vocês vão ter que sentar e primeiro vai ter uma regra que vem de cima você vai ver lá está falando que é de x a x por cento ou já coloca que é 50 por cento da universidade você tem que analisar isso hoje existe um negócio que chama pesquisador empreendedor então as universidades elas estão incentivando os pesquisadores a empreenderem então mudou um pouquinho esse cenário mas ainda é novo para elas então o que eu sugiro qual que é a universidade alguma específica é o FSJ qual? o FSJ o FSJ nunca eu trabalhei com eles então não saberia dizer algumas universidades já estão abrindo essa discussão com os pesquisadores e aí eles chamam o jurídico da universidade e eles assinam um termo previamente porque aí você não fica naquele negócio de investir seu tempo para depois descobrir se eles vão pedir x por cento ou não vocês já alinham desde o início entendeu? porque às vezes você vai ter uma dedicação exclusiva está recebendo uma bolsa que vincula então tudo isso vai influenciar mas não é impedimento para empreender pode continuar empreendendo porque as universidades estão investindo nisso e estão se atualizando para isso não é fácil porque às vezes a gente esbarra com reitoria que não sabe o que é isso que não sabe o que é um campo de pesquisa mas não conhece tanto esse lado pesquisador e empreendedor então você talvez seja uma pessoa que vai até trazer isso para eles talvez você esteja abrindo esse campo para outros abrir essas discussões entendeu? aqui em Minas algumas a gente até sabe como elas estão lidando e em São Paulo algumas enfim mas a SJ eu ainda não tive contato obrigado obrigada mas alguém tem pergunta? não? tá certo gente eu vou ficar um pouquinho aqui embaixo também se alguém às vezes as pessoas não gostam de falar no microfone perguntar publicamente se alguém quiser conversar com a gente estou com a Ingrid também advogada e gerente lá do escritório nós dois estamos à disposição para tirar as dúvidas e bater um papo aí com vocês tá bom? obrigada por tudo obrigado 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 obrigado